Ouço a voz, doce voz, que me chama Ouço a voz, doce voz, que me chama Me levanto, me desperto Eu vou Me levanto, me desperto Diga eu vou Eu vou Eis-me aqui, fala que o teu servo ouve 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 Eu ouço, entendo O chamado de Deus para mim Minha hora tem chegado Minha hora tem chegado Tua voz agora reconheci Eu ouço, entendo Eu ouço, entendo O chamado de Deus para mim Minha hora tem chegado Deus Minha hora tem chegado Tua voz Tua voz Tua voz Agora reconheci Levanta suas mãos para o céu Diga, Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Quem é servo de Deus, filho de Deus, declare Eis-me aqui Fala que o teu servo Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eis-me aqui Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus Fala comigo, 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 Deus Eu quero te ouvir, Senhor Aleluia Exalte o nome do Senhor Eu ouço e entendo Eu ouço e entendo O chamado de Deus para mim Minha hora tem chegado Minha hora tem chegado Com a voz agora Agora eu ouço Deus Eu ouço Deus Eu ouço Para mim Minha hora tem chegado, Deus Levante suas mãos e grite bem alto Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Aleluia Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eis-me aqui Fala que o teu servo ouve Eu ouço a voz Ouço a voz Ouço a voz E me chama Me levanta Me desperta Me desperta Declara, eu vou Eu ouço a voz Eu vou Eu ouço a voz